Gente, o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda à Receita Federal já encerrou agora em maio, né? Quem era obrigado a declarar e perder o prazo, viu gente, da entrega? Fique atento agora, vamos tirar as dúvidas aí nesta reportagem da Kelly Martins. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2021 já acabou e segundo dados da Receita Federal, 21 mil contribuintes de Três Lagoas realizaram envio dentro do período limite. Neste ano, a expectativa anunciada pela Receita era de receber 25 mil e 500 declarações do município e 447 mil declarações em Mato Grosso do Sul. O prazo final para fazer a declaração neste ano estava previsto para o dia 30 de abril, mas o término foi prorrogado para 31 de maio por conta da pandemia. Segundo a Receita Federal, quem não declarou dentro do prazo pode enviar o documento mesmo assim, mas já estará sujeito ao pagamento de multa. Quem era obrigado a declarar e perdeu o prazo da entrega está em dívida com o Leão, segundo a Receita. A multa mínima por atraso para o envio da declaração é de R$ 165,74, mas pode atingir até 20% do imposto devido. O contador Sebastião explica a importância de não ficar na chamada malha fina. Quem não fez a declaração, o meu conselho, o meu parecer é que essa pessoa procure preencher a sua declaração o mais rápido possível, entre no site da Receita Federal e apresenta. É muito fácil fazer a sua declaração, principalmente se você considerar os problemas que a não apresentação pode te acarretar. Por quê? A obrigação de apresentar a declaração não é uma liberalidade da Receita Federal, é uma imposição legal. Então você tem que fazer porque é legal, é lei. Então faça a sua declaração, evite problemas que podem chegar a patamares muito elevados para você. Os contribuintes que enviaram a declaração no prazo, mas têm algum erro e querem retificar, também podem reenviar o documento. Neste caso, não estão sujeitos à multa. Todos os procedimentos para a declaração podem ser feitos pela internet, pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, que pode ser baixado no celular e até mesmo no site da Receita Federal, onde há um programa gerador da declaração. Preencher os dados nas fichas normalmente e enviá-las. A diferença é que o programa vai gerar uma notificação de lançamento de multa por atraso e um DARF para pagamento. Os dois documentos podem ser impressos diretamente do programa. Obrigado. Obrigado.